Nos correios o trabalho também é intenso para regularizar o serviço. Apenas metade das encomendas foi entregue durante a paralisação. Segundo a empresa, muitos caminhões ficaram presos nos bloqueios ou não tinham combustível e por isso deixaram de ser entregues cerca de 85 milhões de objetos postais, entre encomendas e mensagens. A expectativa dos correios é normalizar as entregas em 15 dias. Os serviços com hora marcada continuam suspensos. Já novas postagens de outros serviços estão sendo recebidas normalmente.